Técnicas como animação de volumes, areia, recortes de cartão e pinturas são técnicas que os visitantes podem aprender na mostra Território e Animação. Com esta iniciativa, a Casa de Animação do Porto pretende apresentar a forma de funcionamento do cinema animado nacional e complementa essa apresentação com uma parte interativa onde o visitante poderá experimentar essas técnicas. Pretendemos apresentar às pessoas como é que funciona o cinema de animação por dentro quais são os princípios que fundamentam o cinema animado e o que é que leva a que um conjunto de desenhos, um conjunto de imagens ou um boneco de cartão possam parecer que se estão a mexer. Por outro lado, e em complemento disto e disto da lógica de que compreendidos estes princípios as pessoas elas próprias possam experimentar um pouco destas técnicas ou destes processos de animação. Aberta ao público de 20 de dezembro a 15 de abril, a exposição pretende abranger pessoas de todas as idades, dar a conhecer a produção animada do cinema português e apresentar alguns dos filmes mais relevantes a nível nacional. Esta exposição interativa vai ter as suas experiências contadas em livro, uma iniciativa que pretende ser um complemento escrito onde se resumem as experiências e técnicas do cinema animado. Aquilo que nós pretendemos com a exposição Território de Animação é que as pessoas venham, visitem e experimentem a exposição de forma a dar-nos a nós também ferramentas para criar um objeto que vai ser o final da exposição, que é um livro onde nós vamos sistematizar algumas ideias sobre como aprender animação ou como utilizar a animação na aprendizagem. Uma visita pelo que de melhor se faz em Portugal no cinema de animação que tem também uma vertente pedagógica para todos os amantes desta arte.